É um bagulho mais com uma cultura um tanto diferente, porque o esporte também é muito forte lá, né? É mesmo? Desde cedo. Muito, muito. É porque assim, tem... O levantamento de peso mesmo, né? É, os esportes, as escolas que exigem esse tipo de... A molecada sabe fazer agachamento terra, agachamento, levantamento terra, a molecada sabe de supino. Entendi. Que merda de... Esse talvez seja o pior exercício, né, cara? O agachamento ou supino? O levantamento terra e o agachamento é foda. Tu gosta de terra? O terra é... Eu prefiro terra do que o agachamento, mano. É? E aquele pêndulo desgraçado que tem lá? Como é o nome daquilo? Puta, aquela é foda? Aquele agachamento, pêndulo? É. Meu Deus me livre, mano. Que faz uma amplitude sinistraça, assim. Que vai lá no chão. Vai lá no chão. É, mano. Aquele ali é pra ver o demônio. Aquele eu não entro mais. Aquele eu não entro mais. Não, porra. Não entro, não entro. Tem que encarar os pesadinhos, irmão. Aquela ali é foda, mano. Não precisa de peso ali. Não precisa de peso ali. Não tem condição pra matar. O Cariani mandou o Mau Mau vir tentar me convencer. Tipo, ó, aqui, cara. O cara não quer entrar aqui. E eu convenci o Mau Mau que não era pra entrar mesmo. Mas o Mau Mau fez aquilo ali? Não, não vi. Acho que não. Não, porra. Ou, aquilo ali, cara. A última vez que eu entrei naquele aparelho ali, eu fiquei duas semanas sem andar. Mascou, né? A minha casa tem escada e eu evitava. E eu só ia pro quarto quando não ia mais descer. Tá ligado? Eu descia me jogando na escada. A bola não... Tá maluco, cara. Tá maluco. Ah, esse é um treino de perna bem sucedido, então, mano. Ah, eu passo isso de vez em quando com ele aí. Aí eu mandei uma mensagem pro Tiozão. Porra, Tiozão, tô todo fodido aqui. Tá doendo pra caralho. Ele mandou uma mensagem rindo pra caralho. Rindo pra caralho. É, o processo é esse mesmo. É assim que funciona. Tô fora, foda-se. Tô fora. É bom que é ruim. O quanto de dor se aguenta, né? Hã? O quanto de dor se aguenta. Não. Ó, eu achava o Sarrada Simulator ruim. Esse não tem comparação. Sarrada o quê? O Sarrada Simulator. Que tu fica ali simulando uma sarradinha, entendeu? É só. É. É elevação pélvica. Sarrada Simulator. Aí eu ficava zoando que minha mulher, quando eu tava fazendo forte mesmo, minha mulher já tá usando capacete já. É seguro, velho. Mas eu já vi os caras passando assim, vamos ali, vamos ali no Sarrada. Não foi, Jean? É mesmo, mano. Os caras passando aqui assim, vamos começar por nós. Porra, assim, nem viu nós os caras, entendeu? Porra, vamos começar ali pelo Sarrada. Mano, pegou, velho. Aquela máquina eu chamo de Krell, mano. Então, mas é a mesma parada. É, o Krell, por exemplo. Eu chamo de Krell ali. O Krell eu chamo a outra. Eu chamo a... Aqui assim. Krell... Ah, remada, você fala? É. Esse que é o Krell. Boa. Tem vários Krell ali, vai. Tem vários tipos de Krell ali. Tem bastante, mano. Ali tem. Porra, mas assim, tu também é o cara que gosta mais de treinar peito? Gosto peito. Por causa do... Do pump, é. Mais legal. Outdoorzão aqui. Não, não, peito é tipo... Outdoor. Se desse, era de assim, de anão, né? Porra, todo dia. É muito bom, mano. Muito bom. O pump é foda. Porra, pra mim... Eu acho que eu gosto mais de treinar peito, porque é onde eu consigo sentir mais acertando o que eu devia estar treinando, tá ligado? Nossa. E aprendendo lá os macetinhos, as alturas certas, tá ligado? Pá, não sei o que. Eu fico... Porra, tá pegando. Mano, hoje eu treinei peito, eu saí de lá com os tríceps assim, moleque. Aliás, a gente vai ter um treinão, hein? Vamos, né? A gente vai ter. Eu acho que todo mundo gosta de treinar peito, eu acho que... Isso veio do Arnold, né? Que ele tinha uma puta caixa de peitoral, né? Aí virou dia internacional da segunda-feira, dia internacional de treinar peito. Ah, isso é algo? É que nem Flex Friday. Claro que sim. Ah, é? É que esse tem na Braço, sexta-feira? E é o músculo que tu tá vendo com mais facilidade na academia, né? Tá de frente pro espelho ali, tu faz um pumpzinho aí, caralho. Músculo é menor. A regata mostra bastante. Agora de costas, o nego tampa ali, não tá muito... Braço a galera curte também, mas o peitoral tem essa simbologia aqui. Primeiro, botar o supino, né? Encher de peso e tal, fazer e tu vê aquele pump já... Antigamente eram os braços que a gente via nas televisões, as reportagens com os caras com o braço estourado de óleo. Hoje em dia é mandando peito e ninguém vê. Só vê o peito de pombo dos outros. E porra, assim, quando tu começou a treinar, era pra pegar mulher, cara? Não, porra. Eu sempre gostei, eu sempre gostei de treinar. Porque se liga, no fim das contas, é os amigos que ficam te admirando. É os caras. É os caras que ficam te admirando. É. Tá ligado? É, na verdade, os caras ficam todos putos, né? Porra, todo grandão aí, chamando atenção. Sai daí, bicho. É, tinha uns amigos assim. Deve ser difícil. É, nós íamos na missão assim, tipo, nós estávamos em grupo, aí ia pra umas meninas e tal. Não, Ramos, vai pra lá. Já vai garantir o teu. Então fica ali de fora e a gente vai se virar. Era assim. Entendi. Entendi, tá certo. Mas eu nunca fui nesse intuito, não. De mulheres, não. Isso daí é resultado, né? Quando eu ia pra academia com 16 anos, era pra pegar mulher. Era pra mulher. Total, era. Só que eu ia na academia de barra e era tudo torto. Aí, por exemplo, lá o... Eu trouxe o curso aí e começava aqui, tá ligado? Sim. Fazia estranho, bagulho. Era tudo torto. Tinha um leg press muito precário, caseiro quase. Você ouvia, né? Prezava só de empurrar, né? Isso, cara. E aí... Bom, tô falando de muito tempo atrás, né? Daí a gente ouvia CD ainda, né? Aí eu levava o CD pra colocar no rádio. Aí era o rádio da academia lá que tinha três CDs. Só que ele engolia a porra do CD. Ah. Eu queria tirar o CD do... Meu CD do Red Hot Chili Peppers. Ficou preso lá. A gente decorava o CD, né? Porque o cara, o professor botava no horário e ficava rodando as duas, três músicas ali e acabou. Entendeu? Era aquilo ali. Era aquilo ali. E aí, eu tive essa experiência aí. Eu lembro de um amigo meu que entrou na academia e aí ele, porra... Ele não queria tanto assim treinar, tá ligado? Aí ele ficava lá no... Que é tipo o Rosca Scott lá, tá ligado? Um aparelho lá. Os caras chamavam de robot, por alguma razão, tá ligado? E aí, ele com a porra de um halterzinho de merda aqui assim, ele ficava assim, ó. Ele tava ridículo de leve, tá ligado? Mas ele não tá bom assim, tá ligado? Só pérolas na academia. Só pérolas. Pergunta é, tu conseguiu? Cara, ficou na moralzinha. Ficou na moralzinha, né? Fez um... É, não deu muito certo. Porque assim, aparência não era muito meu forte. Tá. Entendeu? Tu conhece algum adolescente bonito? Não tem. Com quantos anos estava? 16. Não tem. É. É difícil. Não tem. É difícil. Eu nunca vi. Eu nunca vi. E eu falo isso pra minhas filhas. Meu filho e minha filha, então. Então, eu falo isso pra Carol. Filha, não tem adolescente bonito. Ela vai ficar braba. Ela ainda não é adolescente. Ela tem olhos. Tá quase? Aí eu falo pra ela, relaxa. Relaxa. Porque não existe adolescente bonito. Todos serão feios. Tá tudo bem. Eu acho que a fase... Eu acho que a fase da... Da criança pra adolescência é que ela fica mais feinha. Que é a parte que ela fica bem magrinha. Tipo, uns 7, 8, 9 anos ali. É. Cara, olha. Aí a adolescência não... Tá meio tortinha, né, mano? É que o adolescente é estranho, cara. Ele tem a voz estranha. Ele é tudo estranho. Os caras vão te detonar na rua, velho. Os adolescentes. Quem? Os adolescentes vão cuspir em mim? Não, eu vi com a caneta assim. Nada. Essa hora já estão comentando lá. É. Estão lá me cancelando. Não, mas eles estão ligados. É só olhar no espelho, porra. Tá ligado? Não é muito difícil. Cheio de espinha, meu irmão. Ele é mais fino do que devia. Tá ligado? É... Tu era magro também, né? Não, não. Assim, eu era até gordo, mas tipo... Mas é que o que acontece? Tem coisas que eram pra fazer sentido com o fato de tu ser gordo e não fazem muito. Tá ligado? E aí tu... Tá tudo meio que se pariu. Tipo, a perna era fina, mas tinha barriga. É isso, um bagulho esquisito, vai ser um sapinho, sei lá. Um sabirila, um sabirila. Era um sabirila. É, então assim, tudo isso, junto. Corpinho de saboim. E aí esquisito, tá ligado? E aí, tipo, tá começando a ter barba. Eu, no caso do menino, né? Eu lembro que eu fiz o meu primeiro bigode com uma porra de um troço que tinha uma lâmina só. Fiquei tudo fudido. Bigode, pra depois começar a ter barba. Aí eu raspava isso aqui, ó. Ficava só isso aqui. O cavanhaquezinho assim. Tem umas fotos minhas no ensino médio, só o cavanhaquezinho assim, tá ligado? Botando o terror, já. Um violão nas costas. Pô, um cabelo meio grande. Ah, isso aí, isso aí. Ah, que eu era o Hal Seixas da vida. Não, é porque assim, eu tentei... Ele tentou todas? Eu tentei todas. É isso. É isso. Eu fiz isso. Caraca, velho. Com 15 anos eu toquei violão também. Lá em Floríba tinha um luauzinho na praia. O cara só pegava lá um Nirvana. Isso. Só tom, 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 tom. Eu toco violão. Toca violão pra canada. Toca violão. Quem quer tocar aí, pô? Quem nunca, né, mano? Quem nunca. É igual os caras que vão pra praia lá e ficam passando parafina na prancha a tarde toda. O mar tá ruim hoje. Matou as fotos e já era. Sou surfista, mas hoje não tá bom. 42 praias em Floríba. O cara não tá bom, não.